Hoje é um dia muito especial para mim. Cinco anos atrás, sete horas de manhã, depois de uma viagem de 12 mil quilômetros, eu ouvi falar essa frase, senhores e senhoras, sejam bem-vindos em São Paulo. Cinco anos atrás, eu cheguei para o Brasil com duas malas, sem saber se eu ia ficar, o que eu vou fazer. Eram cinco anos muito intensos, com muita aventura, altos e baixos, risadas e lágrimas, desafios, dificuldades e superação, e com muita alegria. Procurando uma foto em um blog antigo meu, que eu fiz no começo para registrar minha viagem, me emocionei ver todas as fotos, e o registro, assim, todas as coisas boas que eu vivi aqui. Então, beijos do paraíso, de Alagoas, e feliz ano novo para nós! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, Brasil samba que dá. França questions Associação Associação O Hummm Hummm Hummm